Você pode se assentar meu irmão querido, quero convidar você por favor, abrir a sua Bíblia no livro de Números, Números o capítulo 20 e eu quero partilhar com vocês uma palavra nesse encontro final, uma palavra que Deus usou para me tratar e eu rogo ao Espírito Santo que sopre também aqui essa noite, Senhor graças te damos pela generosidade e a fidelidade do teu povo exercida nessa noite, pelos tão abençoados louvores, por essa conferência e agora humildemente nós imploramos só para mais uma vez no meio de nós, obrigado pela Bíblia, a palavra do Senhor, inerrante, atual, bendita, fala conosco Pai, em nome de Jesus, Amém. Estamos em Números capítulo 20, vocês sabem que Números não é um dos livros mais lidos da Escritura Sagrada, talvez pela quantidade de genealogias e informações quantitativas, muitas pessoas na leitura da Bíblia Sagrada pulam o livro de Números, é lógico que aqui nós estamos num auditório seleto, isso não aconteceu com você, quem aqui por exemplo já leu os 37 capítulos de Números, levanta a mão, bem alto, muita gente, leram até bastante porque vai até 36, mas isso é um detalhe absolutamente irrelevante, continue com a sua mão levantada só para que as pessoas possam ver você com maior clareza, porque você leu muito, você é de uma perspicácia da leitura, o que comprova a minha tese, vamos para o capítulo 20, porque esse existe. Eu acho que está filmada a quantidade de mãos levantadas, né? Acho que a sua mão vai até a eternidade saber que você é um grande leitor da Escritura. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando inspiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, não é de figos, não é de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber a congregação e também aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faríamos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim para me santificar, diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribah, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Amém. Não podemos confundir este episódio de Meribah com o episódio de Êxodo, capítulo 17, no expediente de Refidim. Aqui em números 20, Meribah nos aponta a Cádiz. E é um tempo muito difícil na vida de Moisés. E para expor este texto com vocês, no intuito que Deus colocou no meu coração, nós precisamos ter algumas premissas aqui. A primeira delas é que nem por um instante nós vamos nessa noite julgar a vida de Moisés. Claramente ele se excedeu nesse texto. Deuteronômio diz que ele se excedeu. Salmos diz que ele se excedeu. Daqui a pouco vamos verificar. Ele se excede. Mas todos nós aqui que exercemos algum tipo de liderança na igreja local, em algum grupo, em algum departamento, em algum ministério. Talvez nós hoje estejamos liderando um povo em condições bem diferentes, em algumas circunstâncias, condições melhores do que Moisés liderou esse povo. Uma quantidade enorme, significativa de pessoas. Num tempo muito diferente do tempo de hoje. Por isso não nos cabe, ao olhar esse texto, um julgamento sobre a vida de Moisés. A segunda premissa é que a Bíblia, esse encantador livro que é a Palavra de Deus, ela não esconde o erro dos seus protagonistas. Diferente de mim, que muitas vezes gosto de esconder as minhas falhas e os meus deméritos, A Bíblia Sagrada, ao longo dos seus 66 livros, 66, ok? Ela não se propõe em nenhum momento a esconder o erro dos seus protagonistas. Estão aqui as desventuras dos homens que nós admiramos. Estão aqui os desacertos das pessoas que tanto influenciam a nossa caminhada de fé. E aqui está um desacerto de Moisés. Deus deu um comando muito claro a Moisés. Moisés desobedece esse comando. Com a sua Bíblia, vá por favor até o Salmo 106, versículos 32 e 33. Salmo 106, versículos 32 e 33. Diz assim a Palavra do Senhor. Depois o indignaram nas águas de Meribah. E por causa dele sucedeu mal a Moisés. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. E Moisés falou irrefletidamente. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 51. Analisando esse mesmo episódio. Diz que Moisés prevaricou contra Deus. E Deus, diante da desobediência do povo. Diante da desobediência de Moisés. Moisés se santificou neles. E proibiu a entrada na terra da promessa. Mas o que nós precisamos destacar aqui de uma forma muito clara. É que a entrada de Moisés na terra da promessa. Sofreu um obstáculo. Foi proibida por Deus. Ou a promessa que estava diante dele. Deixou de acontecer. Não por uma falha moral. Não teve um problema no casamento de Moisés aqui. Moisés não perdeu por ganância. Moisés não perde por problema conjugal. Moisés não perde por problemas da barra de ouro. Da barra de saia. Da barra da tribuna. Do poder. Não. Ele age irrefletidamente. Deus pede pra ele falar a rocha. Ele fere a rocha. Um tipo de Cristo. Duas vezes. Deus não manda. Ele dá nenhuma exortação ao povo. E ele sai exortando o povo ferozmente. E vem uma condenação. Sua Bíblia está aberta. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão. Visto que não crestes em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Irritado. Ao invés de falar a rocha. Ele fere duas vezes. Indignado. Ele ofende o povo. Ele chama o povo de rebelde. E apesar de segundo números capítulo 12 versículo 3 ser ele o homem mais manso da terra. Ele se irrita. E ele fala irrefletidamente. Sabe pra quem Moisés está perdendo aqui? Moisés está perdendo pra ele mesmo. Conhece gente assim? Que perde pra si mesmo. Perdeu pra quem? Pra oposição? Não. Perdeu pra si mesmo. Perdeu pra quem? Pro diabo? Não. Pra si mesmo. Perdeu pra quem? Pros fatores? Pras conjecturas? Pra ambiência? Não, não. Perdeu pra si mesmo. Falou irrefletidamente. Fez o que Deus não mandou fazer. E eu quero analisar com vocês algumas coisas. Que se de fato queremos estar aqui. Quando Deus enviar esse avivamento tão esperado. Eu e você vamos precisar aprender a lidar. Pra não perdermos a luta contra nós mesmos. Em primeiro lugar, eu e você precisamos aprender a lidar, versículo 2, com a insensibilidade. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Isso é o versículo 2. Sabe o que que está acontecendo no versículo 1? Moisés está sepultando a sua irmã. Moisés está sepultando a irmã dele. Um momento de dor. Um momento de luta. Um momento de separação. Um momento de ruptura. Miriam fez parte do projeto de Deus pra salvar a vida de Moisés. Sua irmã querida. Até mesmo os líderes passam pelo viés do luto. E ele está triste. Como qualquer pessoa que sepulta um ente querido. Ele está triste. Ele está machucado. Ele está abalado. E tão logo ele sai do sepultamento. Já tem um povo contra ele. A gente precisa aprender a lidar com a insensibilidade. Porque as pessoas são assim. Porque as pessoas que Deus não pediu. Mas ordenou que nós amássemos, cuidássemos, pastoreássemos. São gente assim. É fruto da queda. Esse homem acabou de sair do cemitério. Já tem gente que não respeita o luto dele. É um momento difícil pra Moisés. E ele não consegue lidar com a insensibilidade do povo. Eu aprendi uma coisa, pastor Ivald. Qualquer notícia ruim. Que aparece nos nossos contextos. Eclesiásticos na nossa igreja. A sensibilidade das pessoas. Ela é seletiva e temporal. Seletiva porque a quantidade de empenho que nós temos em oração. A quantidade de empenho que nós temos em... Meu Deus, que situação difícil o meu irmão está passando. É diretamente proporcional. A gente gostar ou não dessa pessoa. E ela é temporal porque às vezes nós nos esquecemos. Você faz um pedido de oração num culto. No segundo culto a gente ora. No terceiro a gente ora. Passou umas três semanas. O pessoal não está nem lembrando mais. Você abre um papel do diagnóstico. A sua família toda para. E começa a viver ao redor daquilo. Mas isso dura uma semana, duas semanas. Daqui a alguns meses a vida de todo mundo está seguindo. A vida de ninguém para porque a gente sofre. A vida de ninguém estaciona porque a gente tem demanda. A vida de ninguém para porque nós estamos sofrendo. Nós precisamos aprender a lidar com a insensibilidade. Está aqui sepultando a irmã. Aquela que fez parte do projeto de Deus para salvar a vida dele. Para ele ser quem se tornou. E ele ainda tem lágrimas escorrendo os olhos. E o povo já chega no versículo 2. Moisés não tem água. Precisamos aprender a lidar. Com a insensibilidade. Segundo. Versículo 3. Precisamos aprender a lidar com as críticas. Porque diz assim o verso 3. E o povo contendeu com Moisés e disseram. Antes tivéssemos perecido. Quando inspiraram nossos irmãos perante o Senhor. Pronto. Agora o homem está respirando o luto dele. Respirando uma situação angustiante. Não apenas do seu ministério. Mas da intimidade da sua família. E além de ter que lidar com a insensibilidade desse povo. Agora com crítica. Esse não é o momento de criticar o Moisés não gente. Eu não quero dizer que Moisés. Eu, você e qualquer um aqui. Sejamos imunes a críticas. Estou dizendo que não é o momento. Porque até para criticar tem o momento certo. Aqui não acontece essas coisas não. Mas eu me lembro lá na igreja. Que a gente teve uma festividade de aniversário. Uma coisa linda. Todo mundo animado. Todo mundo feliz. Todo mundo cantante. Saltitante. E no final do culto vem a irmã. Pastor, preciso falar um negócio sério com você. Desculpa atrapalhar o clima de festa. Ainda pede desculpa. Claro que atrapalha. Nós precisamos aprender a lidar com as críticas. Anote isso no seu coração. A capacidade ofensiva. Reflete a nossa maturidade espiritual. A nossa capacidade ofensiva. A capacidade que a gente tem. De lidar com as ofensas. Ela reflete a nossa maturidade espiritual. Porque quanto mais o Espírito vai soprando sobre nós. E nós tomamos conta do que somos nele. Menos nós nos afetamos. Porque meus irmãos. Não tem como viver sem crítica. Se eu vou dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus. Que veio de longe para estar aqui. Você vai ser criticado. Mas não perca a cabeça por isso não. Se você faz, é criticado. Se você não faz, é criticado. É isso aí. É desse jeito. Você pode pregar 50 minutos. O sujeito vai cortar 30 segundos para te bater. É isso. É o ser humano. É o campo que Deus nos deu. Eu me lembro, por exemplo, por ocasião da pandemia, pastor Ival. Eu quase surtei. Qualquer atitude eu apanhava. Lá na minha cidade. Aqui eu não teve essas coisas. Vou fechar a igreja. Covarde. Vou abrir a igreja. Genocida. Tem que entrar com máscara. Incrédulo. Não precisa mais de máscara. Assassino. Assassino. Ou a gente aprende a lidar, ou... Só que hoje eu almocei com o pastor Ival, e ele me deu uma palavra que me marcou muito. E eu quero partilhar com você. Se Deus te chamou, não existe plano B. Vai nessa sua força, porque quem te chamou é fiel para bancar o seu chamado. Amém. Não tem plano B para nós. Deus colocou no seu coração amor pelas almas perdidas. Deus te deu um nicho de influência, Deus te deu campo a trabalho, nessa área tão imensa e escassa de trabalhadores. Vai na fé, meu irmão. Não tem plano B, não. O pessoal vai criticar e nós vamos tocando. Vamos precisar aprender a lidar com isso. Moisés não soube lidar. Aí o pessoal vem com aquela coisa do crítica construtiva. Eu acho isso maravilhoso. Tem que ter uma faculdade. Engenharia da crítica. Fazer uma crítica construtiva. Isso não existe, meus irmãos. Isso é uma surpresa desagradável. Desagradabilíssima. Ninguém. Toda crítica é destrutiva. É destrutiva. Terceiro. Precisamos aprender a lidar com a ingratidão. Repare comigo o verso 5, por gentileza. Palavras do povo ainda para Moisés e para o Arão. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mal? Que não é de cereais, não é de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. O povo está lembrando o Egito. Ah, tempo bom era aquele. Ingratidão. Ingratidão com todas as palavras. Com todas as letras. Com todas as sílabas. Ingratidão. Precisamos aprender a lidar com a ingratidão. Porque o ser humano, essencialmente, como fruto da queda, não gosta de serviço por baixo. Geralmente, você já foi traído, apunhalado por uma pessoa que você ajudou. É o jogo, é esse, gente. Porque quando você ajuda alguém, você é a mão que está por cima e o sujeito é o pedinte que está por baixo. Ninguém gosta de serviço por baixo. Isso não é da nossa natureza, querer ser visto apequenado, suplicante. É Davi e Saúl. Davi beneficiou tanto o Saúl. E quando eles chegam vitoriosos da guerra, o Saúl matou milhares. Mas o Davi matou dezenas de milhares. Agora o Saúl quer matar o Davi. Porque ninguém gosta de serviço por baixo. E a ingratidão, de vez em quando, bate na nossa porta. Mas nós não temos plano B. A gente precisa prosseguir. Isso aqui é o retrato. Do pessoal que Deus já libertou do Egito, mas tem saudade do aroma. Tem saudade do tempero. Precisamos aprender a lidar com isso. Agora repare como que Moisés lidou com isso. Sua Bíblia está aberta. Então no versículo 2, precisamos aprender a lidar com a insensibilidade. Versículo 3 com as críticas. Versículo 5 com a ingratidão. E agora, Deus dá um comando claro no verso 8. A sua Bíblia está aberta. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão. E diante dele, falai a rocha. E dará água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber a congregação e os animais. Não podemos julgar Moisés. Porque quando gente que nos feriu tem os pedidos atendidos por Deus, a gente não fica bem. O sujeito te feriu. O sujeito te machucou. E trocou de carro. Maldito. Não tem outra opção. O sujeito fez mal a você. Mas a soberana, a misteriosa, a incomparável, a maravilhosa graça do Senhor, acabou fazendo o sujeito se dar bem na vida. Assim, olha, isso não é possível. Isso não é possível. Aí agora, Deus olha para o Moisés e fala assim, eu vou dar água para esse povo. Eu imagino Moisés pensando, não vai não. Esse povo não respeitou meu luto. Esse povo não respeitou a minha dor. Esse povo me parou no pior momento da minha vida. O meu problema, Senhor, não é com críticas, não. O meu problema é o momento. Acabei de sepultar a minha irmã. Não, não, não. Dá água para esse povo? O Senhor está falando sério. É porque você é muito melhor do que eu. Mas esse negócio de ver as pessoas que nos feriram se darem bem na vida é um nível de maturidade espiritual que eu estou buscando. Estou sozinho nessa? Que povo sincero. Que coisa maravilhosa. Aí o que ele faz? Primeiro, versículo 9. Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. A primeira parte ele faz, como o Senhor ordenou. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes. Agora ele se revela. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Quem aqui tem condições de julgar esse homem? Quem aqui tem condições de falar, eu faria diferente? Ah é Deus, é para dar água, então eu vou dar água. Mas deixa eu contar uma coisa para esse povo. Vocês são uns rebeldes. Desucrinaram a minha vida. Vocês estão com sede, né? Será que eu consigo tirar água dessa rocha? Segue o texto, versículo 11. Moisés levantou a mão, feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, saíram muitas águas. Bebeu a congregação e os seus animais. No verso 12, como já lemos, o Senhor dá uma condenação a ele e se santifica nessa condenação. Não perca para o teu próprio emocional. Para quem que Moisés perdeu aqui? Repito, não é problema com dinheiro, não é problema com a sexualidade. Perdeu para ele. Falou irrefletidamente, prevaricou contra Deus. Na luta de Moisés verso Moisés, Moisés perdeu. E o problema é que na luta contra nós mesmos, vale aquela filosofia antiga, ninguém vai ganhar ou perder. Vai todo mundo ganhar, e quem perder vai ganhar, quem ganhar não vai perder, e no final, quem ganhou perdeu, quem perdeu ganhou, e quem ganhar acaba perdendo, quem perder acaba ganhando, e no final vai todo mundo perder, e todo mundo que ganhou perdeu, e quem perdeu ganhou. Porque na luta de Moisés contra Moisés, Moisés perdeu. Logo Moisés ganhou, porque Moisés... E na verdade, nós precisamos estar muito atentos aos comandos que Deus nos dá, para nós não perdermos essa luta contra nós mesmos. E eu tenho três propósitos para te fazer. O que é que a gente faz então? Porque a vida de Moisés é a vida de cada um de nós que lideramos qualquer coisa dentro de uma igreja. A vida de Moisés é a vida de cada um de nós que trabalha e espera que Deus mande um avivamento. A vida de Moisés é a vida de cada um de nós que tem que lidar com gente que a semelhança de nós é fruto da queda. O que é que a gente faz? Para lidar com a insensibilidade, com a ingratidão. O que é que a gente faz? Para lidar com as críticas. E para seguir resoluto no plano que Deus nos dá. Tenho três propostas à luz desse texto para você. A primeira delas, descanse. Descanse. Sabe qual que é o problema aqui? Ele sai do ambiente do luto direto para a linha de frente ministerial. Ele sai do cemitério direto para atender o povo. Qualquer trabalhador desse mundo tem por lei o direito de ficar uns dias em casa depois que morre alguém. Ele sai direto. Não descansa. Não curte. Curtiu? Verbo mais inapropriado aqui. Mas não experimenta o luto. Não descansa. Ele sai direto. Tem que esperar um pouquinho. A dor é uma péssima conselheira. As lágrimas são conselheiras míopes. A angústia não é uma boa conselheira. O calor do momento não é um bom conselheiro. Ele tem que descansar. O problema hoje, irmãos, é que a gente não descansa. Eu falei isso aqui no primeiro sermão ontem. O pessoal fala assim O que vai ser dessa igreja sem mim? Uma igreja sem você. Desculpa. E essa família sem mim? O que vai ser uma família sem você? Aliás, um monte de gente que vive nas suas costas porque toda família que alguém está fazendo mais é porque tem gente fazendo menos. É capaz do pessoal até amadurecer se você sumir. Desculpa. Desculpa ferir o seu ego de se achar o último bolacha do pacote. O que vai ser da grande obra que Deus tem para realizar nesse mundo sem mim? Vai ser uma grande obra. Às vezes até melhor. A gente precisa descansar, meus irmãos. ele sai de um ambiente direto para a frente de batalha. Nós precisamos investir mais tempo descansando diante do Senhor. Às vezes nós achamos que um excesso astronômico de trabalho é uma vantagem. nós temos uma dificuldade de confessar as nossas insuficiências. Vai fazer uma entrevista de emprego. Eu vou te dizer quem você não deve contratar. Me fala seus pontos fortes. Aí tem um monte. Me fala seus pontos fracos. Eu sou perfeccionista. Isso não serve para trabalhar com você. Porque até mesmo o ponto fraco aponta para um negócio que a pessoa acha que é forte. nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos gastar mais tempo na intimidade com Deus. Descansando nos braços do nosso Pai. Entrar na porta. Fechar a porta. Entrar no quarto. Descansar. Eu estava numa semana de muito trabalho e eu fui convidado para pregar numa igreja. E era uma igreja dessas mais é porque o negócio é gravado daqui a pouco alguém corta e dá problema. São as igrejas mais. E aí lá eles tinham o costume de dar oportunidades. Aí veio uma oportunidade. E assim uma letra uma letra assim fenomenológica. mas Deus falou comigo com aquela letra num tanto. A pessoa foi lá assumiu o púlpito para cantar começou o pessoal a tocar e a congregação começou. Uma letra maravilhosa dizia assim se Deus se Deus puxar da tomada não prega não canta não faz mais nada. Segunda estrofe se Deus puxar da tomada não prega não canta não faz mais nada. E é para o estribilho se Deus puxar da tomada essa é a melodia maravilhosa maravilhosa ia 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 eu falei aquilo é para mim para mim e aquilo ficou na minha cabeça porque eu nunca tinha ouvido aquele corinho e era um corinho de fogo mesmo o pessoal ia um negócio e eu fiquei preocupado com esse negócio de culto televisionado eu sou eu sou da convenção batista eu sou tradicional mas me deu vontade de dar uns uns negócios assim pulados eu falei segura a perna segura segura aqui não eu não tenho um plano bem então tem que dar certo aqui eu não posso não pode e foi me dando uma vontade porque o negócio estava bom uns instrumentos que não tem lá na minha igreja um negócio bem negócio e se Deus puxar da tomada não prega não canta não faz mais nada aquilo ficou no meu coração aí eu fui pregar eu falei meus irmãos hoje eu tenho a palavra do senhor para vocês mas antes eu quero dizer para vocês uma coisa olhem nos meus olhos ah se Deus puxar da tomada não prega não canta não faz mais nada meus irmãos domingo eu chego para pregar na minha igreja e aquilo está no meu coração eu não aguentei eu fui para cima do meu povo comecei lá no meio do meu sermão pregando o texto eu falei igreja falar um negócio para vocês aqui se Deus puxar da tomada não prega não canta não faz mais nada a verdade é o seguinte meu irmão a gente precisa descansar não vale perder a saúde perder a vida e não ter momentos de descanso Moisés sai de um ambiente não era para ele ter e ouvir demanda do povo o povo espera um pouquinho mais era para ele cuidar de si para depois cuidar dos outros como a mulher em Cantares 1 não olhei para eu estar morena porque o sol me queimou os filhos de minha mãe se indignaram contra mim me puseram por guarda das vinhas e a minha vinha eu não cuidei cuidou da vinha de todo mundo esqueceu da sua então era o tempo de descansar de se reconcentrar para não agir refletidamente para não agir no ranço no ódio no destempero no dissabor era só ir mas ele não descansa e as vezes nós deixamos de receber um sopro porque o nosso ativismo impede a gente precisa descansar você não pode agir de extremos então está bom pastor já sei pronto não, não, não entenda entenda porque uma coisa é certa meu irmão se o todo poderoso interromper os fluxos enérgicos que passam pelo ser humano esse ser humano parará de predicar de louvar e perderá toda a sua autonomia é porque aqui é um auditório mais seleto né então eu dei uma se ele interromper os fluxos enérgicos pararás pararás segundo priorize as expectativas do céu priorize as expectativas do céu está com algum problema? é que está muito preocupado com o que o povo está dizendo se era ou não era Egito se tem ou não tem água e às vezes eu me pego meu irmão querido abrindo meu coração aqui com você nessa noite nesse momento intimista deve ter umas 5 mil pessoas online às vezes a gente se pega priorizando as expectativas humanas e nós vamos viver a nossa eternidade toda com o Senhor precisamos priorizar as expectativas do céu o que o céu pensa a nosso respeito é mais importante do que o que as pessoas pensam priorizar o que o alto diz sobre nós porque o espírito ele é um sopro ouvimos a sua voz não sabemos nem de onde vem e nem para onde vai assim é todo que é nascido o espírito e uma hora dessa a gente está tão preocupado com as expectativas humanas que o sopro está passando pertinho e a gente não vê quem sabe essa noite nós possamos fazer uma oração sopra em nós de novo Senhor sopra em nós de novo Senhor manifesta a tua glória em nós e nos faz menos reféns da expectativa alheia e mais côncios das expectativas dos céus Moisés esse povo aí tudo vai morrer você também vai quais são as expectativas do céu ao seu respeito a expectativa do céu falar a rocha a água sai bate uma vez bate duas vezes começa a gritar com o povo você volte para a sua casa consciente de que qualquer grande obra que Deus queira fazer na sua igreja você precisa se concentrar nas expectativas do céu você não dá conta de atender a expectativa de todo mundo a sua agenda não dá conta as suas emoções não dão conta o seu corpo não dá conta sua mente não dá conta sua família não dá conta Deus não te formatou para assumir a expectativa da humanidade terceiro e último confie na graça porque uma das coisas mais lindas para mim aqui está no verso 11 a despeito da desobediência de Moisés a despeito do não cumprimento do comando de Deus a despeito de ter agido irrefletidamente de ter prevaricado eu me emociono sinceramente com o versículo 11 Moisés levantou a mão feriu a rocha duas vezes com seu bordão saíram muitas águas e bebeu a congregação e os animais sabe porque que isso me emociona meu querido irmão minha preciosa irmã é porque mesmo diante desse sucessivo embaranhado de erros Deus fez a água sair para o povo beber no final do dia confia na graça a água saiu a água saiu o povo teve a sede saciada porque se Deus agisse com as mesmas métricas que nós agimos não vai ter água não tem água sim a água continua jorrando apesar de nós mesmos confia na graça confia na graça salmo 133 se observares senhor a iniquidade quem de nós subsistirá ninguém ninguém salmo 133 se observares senhor a iniquidade quem de nós subsistirá ninguém se Deus passar uma peneira aqui nessa noite minha irmã só fica o pastor Ival nós estamos tudo no sal confia na graça porque aí eu concluo com uma razão tipológica aqui porque Moisés não entra na terra lógico o próprio texto está dizendo isso por conta desse evento desse expediente episódico mas há também um expediente tipológico a rocha é um tipo de Cristo foi ferido duas vezes mas muito especialmente isso é praticamente unânime entre os teólogos Moisés é o representante da lei a lei não entra na terra da promessa a lei não entra na terra da promessa a gente é incapaz de atribuir o nível necessário de competência da lei para entrar não entra vai entrar o sucessor o Josué o Joshua a mesma raiz de Jesus você entra na terra da promessa é pela graça mas pela lei então descanse priorize as expectativas dos céus mas confia na graça o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente humana alguma jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus que foram chamados segundo o seu propósito confia na graça até mesmo nas noites mais sombrias da nossa alma até mesmo os nossos desacertos que não são poucos final do dia a água está brotando na rocha e Deus pela sua bondade preserva a nossa vida confia na graça somente a graça somente a graça somente a graça concluo para mim uma das grandes crises que nós temos e eu tenho uma profunda expectativa de que de alguma forma esse texto que me tratou e tratou mesmo eu me lembro do filho pródigo o primeiro verbo que ele usa com o pai é dar-me me dá mas quando ele volta arrependido o verbo é tratar trata-me trata-me como um dos teus empregados dos processos de tratamento de Deus sobre a nossa vida é que nós vamos aprendendo a confiar menos em nós mesmos e mais na graça do Senhor e vai se nutrindo em nós aquilo que pra mim é a superação de uma das maiores crises que nós vivemos hoje a crise de convicção há uma crise de convicção sou jovem posso falar o sujeito passa a vida em toda aprendendo o currículo das nossas igrejas chega no banco de universidade o professor fala isso tudo é balela o sujeito fala é verdade tudo historinha fábula precisamos de convicção 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 creia na graça creia na história da redenção demonstre essa convicção com o seu olhar sem ter medo das consequências afirme por onde você passar eu creio que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou alguém dirá mas isso é uma loucura prazer louco eu creio eu creio que ele fez um projeto redentor absolutamente maravilhoso eu creio que na plenitude dos tempos Deus envia o seu filho nasce no vento de uma virgem inicia uma história absolutamente maravilhosa de redenção eu creio eu creio que ele enfrentou o viés da morte foi humilhado castigado pisado moído ferido traspassado no seu lado cuspido na sua dignidade humana por amor a minha vida eu creio creio que lá no Gólgata no Monte Caveira ele se entregou por nós eu creio mas eu também estou absolutamente convicto de que ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer de novo e mais convicto ainda de que ele há de voltar para nos buscar e nos resgatar para uma vida eterna absolutamente maravilhosa eu estou convicto eu creio na graça creia na graça creia na graça creia na graça e que o sopro do Espírito seja mais uma vez derramado sobre nós Deus tem grandes coisas para fazer não percamos para nós mesmos não sejamos irrefletidos mas descansemos priorizemos as expectativas dos céus descansemos todos nós na maravilhosa graça de Jesus porque dele por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém não sejamos Obrigado.